Muitos católicos fazem penitência nesta época de Páscoa e um costume comum aqui no Vale do Paraíba para reforçar a dieta neste período é comer paçoca. Nossa equipe foi até Pindamonhangaba para mostrar como é feita a verdadeira paçoca caipira. O amendoim é selecionado e levado ao forno para torrar. E é assim todos os dias. Há 30 anos, Seu Joaquim e Dona Marilza fazem a paçoca caipira. São cerca de 50 quilos por semana. Essa é uma coisa da roça, né? É como era a roça antigamente. Então a gente não pode perder essas coisas da roça. O doce, que lembra a vida no campo e tem um gostinho de infância, é feito o ano todo. Mas no período de quaresma, a produção aumenta cerca de 40%. Muita gente fala, nossa, me recorda a minha avó, a minha mãe, fazia. Então, traz essa lembrança às pessoas. Depois de duas horas torrando, o amendoim sai do forno. Já resfriado, ele vai para o pilão. A partir daí, começa o trabalho braçal. A primeira etapa dura cerca de 40 minutos. Seu Joaquim explica que a qualidade do pilão faz toda a diferença e pode até mudar o sabor da paçoca. O pilão para a paçoca mesmo, ele tem que ser um pouquinho mais fundo, bem ovalado. Porque o que acontece, se você bater a mão do pilão no meio da paçoca dele, a paçoca vira. Ela vai virando sozinha, automaticamente, que ela vai virando. Se o fundo dele for quadrado, o que vai acontecendo? Ela vai só piluando, como se você estivesse piluando um carrinho de terra, um carrinho de areia, qualquer coisa. Então ela vai só piluando, ela não só. O segredo dela é ela virar. Então, 90% do segredo da paçoca está no pilão. Com o amendoim já moído, agora é hora de acrescentar os outros ingredientes. Açúcar, farinha e uma pitadinha de sal. Depois de misturar todos os ingredientes, ele volta para o pilão. Agora são mais 40 minutos até a paçoca ficar pronta. E olha só, age o abraço! Mas não fui eu que fiquei todo esse tempo aqui, não. O seu Joaquim me deu uma mãozinha. A pessoa que não está acostumada, dá a bolha na mão. Agora a gente que já está com a mão grossa, já tem a mão calejada de fazer, já não sente mais. Conforme a quantidade que a gente faz, sim, cansa o braço um pouco. Mais nada que depois um bom banho, um descanso, já não esteja pronto para amanhã de novo. Aos pouquinhos, a paçoca vai mudando de cor e tomando forma. A gente faz tudo com muito carinho. Muito carinho mesmo, porque não é fácil fazer a paçoca, você vê que dá trabalho. Mas a recompensa é muito grande. Depois de pronta, a paçoca é embalada em saquinhos de meio quilo, que são vendidos no mercado municipal da cidade por 10 reais cada um. Mas é claro, também faz parte do cardápio da casa. Mas é claro, também faz parte do cardápio da casa.